Olá gente, tudo bem? Se você está com o cabelo completamente ressecado, elástico e quebradiço, não se desespere. Essa potente reconstrução vai devolver aos cabelos todos os nutrientes perdidos dos fios, proporcionando reparação profunda da fibra capilar. Os resultados serão percebidos já nos primeiros dias de uso. Antes de começar, quero pedir para não se esquecerem de deixar a curtida nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de Uma batata média ralada no ralo mais fino Uma colher de sopa de mel Uma colher de café de gelatina sem sabor Todos os benefícios de cada ingrediente se encontram na descrição abaixo do vídeo Coe a batata usando um pano limpo ou uma peneira Em seguida misture os outros ingredientes Vire a receita em um pote de vidro ou plástico Nos cabelos limpos e úmidos Aplique a receita e deixe agir por 30 minutos Em seguida enxague os cabelos para retirar toda a receita Repita esta aplicação 3 vezes na semana Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos Espero vocês no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau